E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Foi! Primeiro, vão ser dois! Dois vencedores que vão batalhar! Como você ganhou? Primeiro, sorteio, você tem a escolha. Você quer ser o desafiado ou você quer ser o desafiante? O desafiante é quem cria a batalha. O desafiado é quem entra na batalha. Ele quer ser o desafiante, ele falou aqui no privado. BKSS! BKKSSS! Vamos depositar aqui para ele via... PITBAN! Cupom CALVO. 101 dólares! Porque a gente sabe que vai dar aquela bugadinha de tentar depositar do mesmo valor. Então, 101 para ele e 100 para o outro, porque ele ganhou o primeiro e ele merece 101. Tá lá! Cupom CALVO. TI. Hora do duelo! 3, 2, 1. Boa sorte que vença o mais sortudo. Foi! Ra'ad virou. Eita! 74... 86 a 41. Agora é a Zizi Knife. Pode definir o vencedor aqui ou o Ra'ad sai vitorioso. Na última... O COOB virou! Meu Deus! Nem fudei! Levou 236 dólares para casa. Scout Blood in the Water. Olha esse Provébile 993. O Ra'ad tinha ganhado. Mas quem levou foi quem levou a faca de finalíssima. Ixi, a faca não está disponível. Vou deixar a faca aqui, não vou solicitar não. Vou deixar aqui para você solicitar depois, mano. Ele vai apostar. Pega outra coisa. Verdade, verdade. Aqui a gente tem que ser... Vamos pegar uma luva para ele. Senão ele vai apostar. Ele é maluco. Ele é o COOB. Ele é tudo ou nada. Peguei. Senão eu vou deixar aqui dando bobeira. Ele vai pegar e vai vapo. Vai vapiar ela. Aí a gente pega uma... M4, Dragon King. Smurfão ama. Vou pegar essa Alpe Duality. A gente troca por uma... Alpe Ateris. A da Cobrona. AK, M4, A4. Faltou no M4, A1. Vai aceitando os itens aí, meu querido. Um agente de CT. Irmão, vai aceitando tudo aí, ó. Já tem várias... Ah, você já está aceitando, ó. Já está aceitando. Coisa linda. Só que agora, guys, é o seguinte. Vocês sabem que sem nada, ninguém sairás, né? Então o Haad, mesmo perdendo, vou depositar aqui agora o chorinho dele, cupom CAL. 100 dólares pra ele de choro. A gente vai abrir. Na mesma ordem, inclusive. 5 Covert. Ah, é uma CZ, não. Alpe Hyper Beast, sim. Legal. Para! 4. 4. Uma Kalit Musil é legal. Aí agora, a gente vai dessa daqui, né? Foi, foi. Inclusive, os dois ganharam a Alpe Duality. E agora, 4 Easy Night. 1. 7.12% de ganhar uma faca. 7%. Tudo ou nada. 2. Ah, e nenhuma bateu no 7%, vamos ver os Provebily. 91, mano, nós precisava do 92, veio 91, nem fudei, não 61, 34 e 24, era a última, ah não, foi a primeira, a primeira veio 91 Ele saiu no final das contas com 67 dólares e 50 A gente arriscou nas mesmas caixas, tentando fazer ele sair na good Mas acabou que não deu Ah, ele saiu na good, na verdade, mais de 300 reais na conta de graça, na brincadeirola nossa aqui, né No final das contas ele saiu na good sim Do Inks, Do Inks, Do Inks Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito caixas sauluminim Apenas oito caixas sauluminim Oito, oito, ele gastou 12 dólares Fala aqui no chat, Do Inks, pra nós ver você Aí ele, depositei 20 dólares Repete, Do Inks, repete quanto que você depositou pra nós pegar aqui no chat Quanto que você depositou, repete Tô em choque, quanto que você depositou, fala pra mim Quanto que você depositou, quanto, 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 quanto 20 dólares, aqui ó, 20, não, cadê o Do Inks? Excel Do Inks falando Depositei 20 dólares Irmão, ele depositou 20 dólares E pegou uma M9 Gamma Adopter de 1.500 dólares Porra, agora eu até animei Ô, 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 Rad, você teve a sorte grande Ou não, né Que eu vou depositar 100 dólares pra você aqui a mais Só pra brincar na sauluminim Aí ganhou Jouber, não sei das quantas, ganhou luva na sauluminim aqui também Não, eu vou tentar aqui De maluco Ela é difícil pra caralho Ela é 0.35% de chance de dar bom Foi muita cagada que tu deu, Do Inks Aqui eu vou tentar dar a mesma cagada 0.35% Falar pra tu que eu tô aceitando qualquer coisa É difícil Do Inks com 8 caixas Pegou a mais cara A M9 Tem que dar sorte Vai tá valendo Vamos continuar aqui Ai, que coisa linda Mano, 8 caixas 8 caixas Ele depositou 20 dólares Tô incrédulo E o pior, que isso aí em teoria era pra acontecer uma vez ou outra Quase nunca Tipo, o cara depositar pouquinho e ganhar Só que é bizarro Quem acompanha a live aqui sabe Quase Não vou falar quase todo dia Mas pelo menos uma vez por semana E olha que eu tô sendo humilde em falar uma vez por semana Aparece um cara falando que depositou tipo 5, 6, 10 dólares 10, 20 dólares E ganhou M9 O chat tá de prova Então toma mais uma Shadow, meu lindo Agora o negócio ficou bom, hein Agora o negócio ficou bom, hein Então toma uma luvinha, pô Cê é louco Acabou que o Raad saiu com mais de 400 doll Considerando as outras skins que nós pegamos pra ele Que que foi isso, clã? Isso porque ele perdeu a batalha O do Winx inspirou a gente a depositar mais 100 dólares Irmão, aqui é uma faca pra cada lado É uma Shadow de CT Uma Guts de TR Aqui tu saiu tunado, Raad Você quer ganhar uma batalha misteriosa Ou levar o chorinho? O Raad preferiu o chorinho do que a batalha misteriosa, irmão Ou melhor, você prefere ganhar a batalha ou o chorinho misterioso? Foi 25, mais 118, mais 32, mais 97, mais 30, mais 510, mais 587 E mais a Handwrapped Calchon Que vai vir veterana de guerra, ó Que vale a burduada 956 2.355 472 dólares 472 dólares Ô Raad, valeu a pena perder a batalha E o melhor O menino que ganhou a batalha saiu com mais de 200 dólares O Raad saiu com 472 dólares Mas sabe quem forrou mesmo? O do Inks Que 20 doll virou 1500 Porra Mano, só palmas CSGO.net Cupom Calvo Tamo junto, meus Inks Esse Profit merece seu like? Então deixa o like aí Tamo junto e vem pra live Tweet.tv barra salto É nóis